Olá, começando a nossa live de quinta, boa, boa, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Olá, Clebinho Cantor, fala Clebinho, grande amigo, grande artista, Ailton, Fernando Oliveira, Derli, Mara Lopes, Lídia, Lídia Moraes, Mara Lopes, Porto Alegre, isso, vai deixando a cidade de vocês, já já vou voltar a olhar os comentários, vai deixando a cidade de vocês, hoje um passo a passo de desenho, na verdade um passo a passo da arte de desenhar objetos, uma visão lógica e sensível, como estruturar a imagem e depois buscar a sensibilidade na imagem, o reconhecimento de sutilezas, enfim, então sejam todos muito bem-vindos. Vou começar usando um papel, um fundo branco, uma folha de papel canson, ofício, vou usar lápis 2B, 4B e 6B e depois, por fim, eu vou usar um papel craft, um papel em cor, esse vai ser um desenho muito solto, bastante solto, muito rápido, usando carvão e giz pastel seco branco, ok? Então, basicamente lápis, o passo a passo vai ser a lápis e no final eu vou fazer um desenho muito rápido, esboçado a carvão e giz pastel seco. Então, basta uma folha branca, o que vocês tiverem em mãos, o importante é botar a mão na massa, a intenção é descomplicar o desenho, então sejam todos muito bem-vindos, ok? Já, já vou olhar os comentários aqui, todos os comentários e durante a live, qualquer dúvida, é só deixar a dúvida que eu vou fazer o possível para tirar, para ler, vou ler todos os comentários, fazer o possível e vamos nessa, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer, essas noites de quinta com passo a passo de desenho e vou pedir a vocês que deixem o seu like, deixem aí, se inscrevam no canal, acionem o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Eu, há pouco tempo, numa live dessa, eu falei sobre um grande amigo, um artista, José Carlos Raposo e falei com ele, eu aprendi que é importante a generosidade, é muito importante, que só o ato de fazer arte já é um ato generoso, você dividir com as pessoas o olhar, Clebinho, o cantor, está aqui, ele sabe muito bem disso, não é, Clebinho? Que você dividir esse olhar sensível, esse olhar próprio, esse mundo, porque o artista é um criador de muitos mundos, então, ele penetrar, ele descobrir, ou ele viajar nesse mundo, encontrar, na verdade, o seu mundo e criar o mundo próprio e dividir com as pessoas, isso é um ato generoso. E não só na arte, no campo da arte, mas eu acho que todo mundo deve buscar essa generosidade, por que eu estou falando isso, eu quero pedir a vocês o ato generoso de clicar, de dar o seu like, porque a gente vê muita gente acompanhando, e não corresponde ao número de likes, não corresponde ao número de pessoas que assistiram, tanto ao vivo agora, quanto você que vai assistir depois, clicar, deixe o seu like, isso faz com que o canal ganhe relevância no YouTube e mais pessoas possam ter acesso à arte, ter acesso a um passo a passo, um conteúdo gratuito, então, eu acho que é importante, o canal só cresce dessa forma, ele só ganha relevância no YouTube se ele tiver os likes, quer dizer, se as pessoas demonstrarem que o canal é bacana, então, deixem o seu like e quem estiver aqui pela primeira vez, se inscrevam no canal, isso faz com que o canal cresça de relevância no YouTube, então, peço aí o ato generoso e simples de clicar no joinha, ok? Obrigado e sejam todos muito bem-vindos, é um grande prazer estar aqui com vocês e dividir um pouquinho dos conteúdos ligados à arte, um conteúdo, a arte é uma forma de dar sentido ao mundo, ela dá sentido à minha vida e ela pode dar sentido à vida de vocês, e é isso, então, sejam todos muito bem-vindos, deixa o comentário à cidade de vocês aí também, e qualquer dúvida durante a live, podem perguntar, ok? Então, hoje, um passo a passo da arte de desenhar objetos, uma visão lógica e sensível, essa é a nossa intenção com a live de hoje, espero que tenha, que de alguma forma ajude, os ajude nesse caminho, a Rosângela Rebouso está perguntando o número dos lápis, sim, a graduação é o lápis 2B, 6B, 4B e 6B, 2B, 4B e 6B, ok? Está aqui, 2B, 4B e 6B, apontamento bem longo, isso é importante, isso eu falo muito, eu falo lá no e-book, estou sempre falando aqui, os 14 passos para aprender a desenhar, é um e-book gratuito, quem ainda não tem é só deixar um comentário inbox na minha página do Facebook, e deixe o comentário inbox que a gente envia para você, ok? Sejam todos muito bem-vindos. E, então, peço de novo, quem entrou agora, deixe o seu like, isso faz com que o canal ganhe relevância no YouTube, peço a generosidade de vocês, ok? A arte, ser artista, fazer arte, é um ato de generosidade, como eu falei no início, é um ato de generosidade, e o artista que divide o seu olhar com as pessoas, e aqui um canal de conteúdo gratuito, e eu vejo, muitas vezes eu vejo, muita gente assiste, mas o número de likes não corresponde ao número de pessoas que assistiram, então, não é difícil clicar no joinha, isso faz com que o canal ganhe relevância, e mais pessoas possam ter acesso aos conteúdos de arte, democratizar a arte, ok? Eu sempre toco aqui, peraí, eu sempre toco aqui, num artista, alguém da história da arte, algum artista que tenha a ver com o conteúdo que eu vou passar, com o assunto, e o assunto de hoje, como é objetos, que fazem desenhar o objeto, o objeto faz parte do gênero artístico, natureza morta, e tem um artista, que é impossível não pensar, que é George Morandi, George Morandi, um grande artista italiano, ele nasceu no finalzinho do século XIX, e faleceu em meados do século XX, especificamente em 1890, ele nasceu, em 1964, ele faleceu, um artista dos mais sofisticados da história da arte, dos olhares mais sensíveis de toda a história da arte, George Morandi nasceu em Bolonha, viveu toda a sua vida em Bolonha, nasceu e morreu em Bolonha, filho de pais modestos, pobres, e um cara assim que, de um olhar completamente diferente de tudo o que acontecia na época, completamente diferente dos outros artistas, um artista que pintou e desenhou na surdina, no silêncio, enquanto todos os outros artistas faziam barulho, algazarra, algazarra visual, tentando, de alguma forma, lacrar, para ter um espaço na história da arte, na arte, especificamente na arte moderna, George Morandi, ele fez uma espécie de reclusão, de uma auto-recusão, de uma auto-recusão, de uma reclusão auto-imposta, uma reclusão auto-imposta, onde ele buscou realmente, como um, ele dedicou sua vida toda à arte, como um frade, dedica à religião, trabalhou silenciosamente em seu ateliê, primeiramente no seu quarto, ele muito pobre, nunca teve dinheiro, por exemplo, nunca teve recursos, muitos recursos para viajar, fazer longas viagens, e olha que ele morava na, italiano, poderia viajar pela Europa, ali os outros países, mas sempre ficou ali na Bolonha, em sua cidade natal, e ele dedicou sua vida a fazer uma viagem interna, interior, ele fez uma viagem, ao redor do seu quarto, registrando, os objetos cotidianos, a singeleza do objeto cotidiano, totalmente diferente, de artistas, que ganharam, outros prêmios internacionais, ele ganhou, prêmios internacionais, ficou famoso, e mesmo com a fama, ele não, ele só fez uma viagem internacional, poderia ter rodado toda a Europa, mas só fez uma única viagem internacional, uma viagem, mas na verdade, sua viagem foi interna, e ele, ele, se dedicou, a trabalhar, esse tema, tão simples, que é a natureza morta, diferente, dos outros artistas, que, que, trabalhavam, grandes temas, né, artistas, que ganharam outros prêmios, ele ganhou prêmios internacionais, inclusive, a Bienal de São Paulo, em 1957, totalmente diferente, de tudo que a gente podia pensar, né, um artista, foi taxado como o pintor das garrafinhas, o pintor das garrafas, mas ele, enxergou, ele conseguiu encontrar, a sua grandeza, na pequenez das coisas, ele, pintou, o seu, o seu ateliê, foi fotografado, foi feito uma exposição, um tempo atrás, um fotógrafo, que eu não me recordo o nome, teve acesso ao ateliê, fez a, a, fotos maravilhosas, dos objetos que ainda estão lá, os objetos que ele pintava, né, estão lá, coisas tão simples, e tão potentes, ele, ele deu, potência, a, a esses objetos, quer dizer, a, de uma forma tão, é, como se, objetos inanimados, ele enxergou a vida, por quê? né, para ele, ele acreditava, piamente nisso, de que esses objetos, que tiveram contato com o calor humano, eles ganhavam vida, ele acreditava nisso, então, ele enxergava a vida humana, naquilo ali, né, a poesia, humana, naqueles objetos, a, a singeleza poética, né, naqueles objetos, então, é um artista, muito especial, eu, 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 eu me lembro, que eu, eu fui numa, num museu, né, e quando eu deparei, me deparei, vários quadros, é, incríveis ali, quando eu vi o Morandi, eu estava com a minha esposa, isso é no Museu do Vaticano, é, eu vi o quadro do Morandi, aquela singeleza, eu, eu me ajoelhei diante do quadro dele, né, ele passa essa coisa da, de uma, de uma espiritualidade, né, de uma espiritualidade, pela singeleza, né, essa, essa, esse silêncio, o trabalho dele nos cala, é, profundamente, tão poético e belo, né, então, é, é, é para refletir, quer dizer, porque a gente fica buscando grandes temas, né, e ele achou nesses objetos cotidianos, então, é um artista que vale a pena conhecer, eu vou mostrar aqui alguns trabalhos dele, poucos trabalhos, tem muitos desenhos, né, ele trabalhou basicamente, quer dizer, ele, ele viajou, é, através, ali, aos redores, a sua vida toda, foi uma viagem interna, ao redor, uma viagem interior, né, mas, através do, do seu quarto, né, as redondezas do quarto, onde ele desenhava e pintava, depois do seu ateliê, né, mas, é, muito confinado ali, ele, através de lápis e alguns outros materiais de desenho e de pintura, ele fez essa viagem tão incrível, é, então, tem uns desenhos, olha só, isso aqui é uma gravura, aqui é uma aquarela, tá em preto e branco essa aquarela, mas, enfim, bico de pena, lápis, um artista, de uma, singeleza, de uma potência, impressionantes, assim, que vocês podem, a gente pode, a primeira impressão, quase abstraem alguns momentos, né, mistura um objeto ao outro, como se fossem lembranças que vão sendo apagadas, né, que vão perdendo a nitidez, esse trabalho é muito pequenininho, muito pequeno, mas, de uma poesia, de uma, de uma sofisticação, impressionante, o trabalho dele é, é, é muito diferente de tudo, é um mundo próprio, você olha o morande, você não precisa nem da assinatura, e assim, por falar em assinatura, interessantinho, porque a assinatura dele, tem tudo a ver com a, com compor, ele compõe, a assinatura está no lugar exato, não poderia ser em outro local, né, e, e, dos lugares mais, improváveis, olha a assinatura aqui, ele, ao invés de assinar no cantinho, mas ele assina no meio do quadro, dependendo da pintura, olha só, olha essa assinatura onde está, então a importância do equilíbrio, né, da composição, do ritmo, da harmonia, então a assinatura acaba fazendo parte, dessa harmonia, né, de como, olha só, essa assinatura aqui em cima, um artista altamente sofisticado, Jorge Moranio, então, minha homenagem que eu presto aqui, a esse grande artista do silêncio, né, ele, longe de, de, de grandes temas, de holofotes, por isso mesmo, ele conseguiu atingir, né, e mostrar para as pessoas a sua grandeza, através da pequenez das coisas, da simplicidade, isso é fantástico, então já vou passar aqui para a prancheta, para a gente começar, nosso passo a passo, bom, vamos lá, o som está legal aí, a imagem, me dá um, um retorno, por favor, está bacana, está tudo ok, Jorge está dizendo que está tudo certo, Jorge Henrique, valeu Jorge, vamos lá, enquadrei aqui, bom, então aqui um papel cançom, Mara Lopes está dizendo que está tudo perfeito, Fernando, está tudo perfeito, Vânia Manhã, isso tudo ok, maravilha, então vamos lá, começar com um lápis, um papel branco, não, um papel, aqui uma folha ofício, papel cançom, vamos lá, antes disso, deixa eu pegar um outro papelzinho aqui, só para mostrar, aqui uma, um papel de menor qualidade, só para eu mostrar, levemente, o que eu vou mostrar hoje, vai ser, vou estruturar um objeto, mas antes eu quero mostrar, de forma muito simples, um objeto simples, como que eu faria um copo, por exemplo, deixa eu pegar aqui um, 4B, só para fazer, esse aqui não é o passo a passo, isso aqui é só uma, depois a gente vai sofisticar mais o objeto, vamos pegar um objeto mais complexo, mas aqui só para mostrar, a importância da simetria, como conseguir essa simetria, o volume, como conseguir a estruturação, então, se eu fosse desenhar um copo, por exemplo, vou traçar uma, uma vertical, uma vertical, agora, olha só, para eu conseguir uma simetria, vou botar o, o, o ponto de vista, como se fosse, é um pouquinho de cima para baixo, para a boca do copo, aparecer bem aqui, então, vou marcar, isso aqui, e isso aqui, menor embaixo, vou marcar aqui, a mesma distância que eu vou colocar daqui, aqui, eu vou marcar aqui, isso aqui é a importância da simetria, e aqui um pouco menor do que aqui, mas a mesma distância aqui, agora, eu vou fazer isso, um oval, isso aqui é para, a gente conseguir um desenho, um desenho simétrico, copo não ficar todo torto, aqui a mesma coisa, um copo transparente, copo de vidro, agora, eu fecho aqui, ligo, esse ponto é esse, esse é esse, e aí sim, eu posso apagar, a estrutura inicial, eu tenho ele simétrico aqui, e aí eu vou, adensando, como eu costumo dizer, vou detalhando, vou criando volumes, no copo, enfim, mas aqui eu tenho, o início de tudo, a estrutura, simétrica, como fica simples, aí eu vou criar os volumes, vou, a espessura aqui do, da boca, do vidro, enfim, aí se não fosse transparente, se for um objeto que não, não seja transparente, é só apagar, aqui, apago esse de dentro, como fica simples, aí eu vou criar as sombras, é uma achura aqui, só para, criar um volume, rapidamente, a gente também deve, deixar um anelzinho de luz, que é a chamada luz rebatida, se a luz vem daqui, eu crio uma sombra aqui, então, rapidamente, a gente criou, um volume, com o copo, um objeto, simetricamente, colocado, realizado, então, vamos para o nosso passo a passo, isso aqui é só para, entendimento básico, vamos lá, agora sim, um objeto mais, sofisticado, eu pensei no seguinte, eu falei do morande, esses objetos, que tem sentido, para a gente, que pega assim, o calor humano, ele deixa, ele acaba ganhando vida, porque ele teve o contato, então, essa coisa da lembrança, e da intimidade, com o objeto, que cada um tem, os seus objetos, e tal, a sua convivência com esse objeto, aqui, eu vou escolher, na verdade, um objeto, com uma certa, é muito simples de desenhar, mas, à primeira vista, pode parecer complexo, mas, um objeto que fica, meio na fantasia, para não ter essa coisa, da intimidade, porque cada um, tem o seu objeto, mas, é um objeto, que, em algum momento, ele teve uma, uma importância, vamos dizer, uma, uma coisa da fantasia, assim, eu vou fazer, uma lâmpada mágica, ou a lâmpada de Aladim, porque vai nos dar, ela vai nos dar o que? A ideia da simetria, do volume, do brilho metálico, nós vamos fazer, um brilho metálico, a estrutura, proporção, então, é um objeto, que vai nos dar tudo isso, então, vamos lá, começar com o 2B, que é um lápis mais duro, depois, eu passo para o 4B, estruturar primeiro, com, o 2B, a primeira coisa, primeira coisa, vamos dividir o centro do papel, tá, mais ou menos, aqui, eu aqui, eu não estou lidando muito, com a composição, tá, o Jorge Morandi, por exemplo, ele reunia vários objetos, para montar uma composição, no nosso caso aqui, a gente quer estudar, um objeto, como desenhar um objeto, e depois, sim, você pode fazer a sua composição, colocando outras coisas, enfim, mas a ideia aqui, é como desenhar um objeto, e a simetria, dele, né, e não, a relação dele, com, a, com a, a composição total, tá, no final, a gente pode dar uma quebrada na simetria, e tal, com alguma sombra, algum efeito no fundo, mas, enfim, o que nos interessa agora, é a proporção, é a estruturação, desse objeto, então, vamos lá, primeira coisa, mais ou menos aqui no centro, vamos criar uma vertical, vamos lá, passo a passo, maneira muito simples, nós vamos fazer, uma, lâmpada mágica, aquela lâmpada, do gênio, né, a lâmpada de Aladim, primeira coisa é isso, agora, nós vamos criar, um retângulo, uma linha, é, um pouquinho para cima, do centro, tá, vamos criar aqui, uma, uma horizontal, um pouco acima do centro, uma outra horizontal aqui, bem abaixo do centro, aqui está um pouco acima, aqui está mais, bem abaixo, né, do centro, de maneira, que forme um retângulo, mas, esse retângulo é formado, por dois quadrados, olha só, a mesma medida que tem aqui, tem aqui, isso no olhômetro, né, e aqui, essas linhas estruturais, vão ser apagadas depois, por isso que eu estou fazendo, com o lápis mais duro, né, não vai marcar tanto o papel, não vai ficar tão escuro, quanto mais duro o lápis, mais claro é o resultado, ok, próximo passo, vamos, fazer uma outra linha, aqui, logo acima, desse retângulo, uma linha aqui, e, abaixo, com a mesma distância, dali, uma linha abaixo, só que essa maior, um pouco maior, do que a lá de cima, vamos lá, agora, vamos fazer, um oval aqui dentro, aí a gente já vai começar, a entender o objeto, um oval, então, é importante, não só, olhar, visualizar esse quadrado, esses dois quadrados, que formam, o retângulo, como também, os vazados, que vão ficar aqui, ó, a gente criando aqui, é só oval, olha só, é interessante, olhar, os vazados, para ver se eles estão, próximos um do outro, não estão, com a mesma medida, aproximada, claro, já, já, isso vai ser mudado, mas no início, ela tem que estar, simétrica, para facilitar, né, logicamente, que quando você está, mais avançado, na arte, do desenho, isso vai, você meio que vai, projetar mentalmente, essas linhas, tá, você não vai precisar, arriscar, mas, é importante, treinar dessa forma, desenvolver, olhar, imaginando, essas linhas estruturais, essas linhas, imaginando, formas geométricas, né, para facilitar, bom, agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, cortar, esse retângulo, ao meio, é, mas na verdade, na verdade, ao meio, não, em duas partes, mas um pouco fora do centro, para cima, se o centro está aqui, nós vamos cortar ele, um pouco mais acima, aqui, extravasando aqui, extrapolando, aqui também, olha como a coisa vai ficar fácil, a gente vai ter um objeto simétrico aqui, feito de forma, de forma que, que, não vai ter erro, dela ficar torta, enfim, não vai ter o risco, agora, a mesma medida, que a gente tem aqui, né, nesse quadrado, nós vamos colocar aqui, então, eu vou marcar aqui, ó, a mesma coisa, do outro lado, ó, a mesma medida, são iguais aqui, nós vamos colocar aqui, agora sim, olha só, nós vamos pegar, aqui, ó, vamos subir, vamos passar, por essa linha, passar, por cima dela, vem, volta, e para exatamente, aqui, ó, né, aqui, e aqui, olha como é que essa lógica, vai nos ajudar, agora, pega daqui, desce, ó, volta aqui, e vem, fecha aqui, daqui a pouco, nós vamos fazer a boquinha aqui, e depois nós vamos ajustando, enfim, vamos lá, qualquer dúvida, deixa o comentário, que eu já vou olhar, e quero lembrar aqui, gente, quem ainda não, não é inscrito lá no meu canal, do, do Telegram, o link, tá aqui, na descrição desse vídeo, então, após a live, é só, você, para entrar no Telegram, você tem que baixar, baixar o aplicativo no seu celular, e depois, vem aqui, no link, que tá na descrição desse vídeo, clicar no link, e aí você entra para o canal, porque lá, eu estou sempre, avisando sobre conteúdo, sobre as lives, e realmente me comunicando, tá, é o canal onde eu estou mais, o meio, né, de relacionamento, aqui é o Telegram, ok, então é importante que vocês, façam parte do canal, bom, vamos lá, agora, o lado de cá, nós vamos fazer isso, mesma coisa aqui, só que ele vai, extrapolar bem aqui, sobe bem, vai chegar nessa altura aqui, nessa altura, chegou aqui, ele desce, faz isso, chegou nessa altura, ele vira, vamos fazer isso aqui, um pouquinho para dentro aqui, porque o que eu vou fazer, eu vou fazer o total dele, ele vai fazer isso, pega daqui, volta aqui agora, isso aqui é a parte onde você, é a alça, né, da lâmpada mágica, desce aqui, vai engrossando aqui, e, encontra aqui, aí, aqui agora, ele faz isso, continua curva, passa, né, desse, dessa linha, volta, aqui, a gente pode fazer um, um rococózinho aqui, e aqui, e aqui ele encontra, volta para cá, continua aqui, lembrando aqui, voltando a falar, quem chegou depois, no início eu pedi aí, para deixar o like, é importante, para que o canal, ganhe relevância, né, e atinja mais pessoas, o canal só vai crescer, no YouTube, continuar crescendo, no caso, se houver, essa interação, se houver, participação de vocês, com like, com comentários, então, é importante, o like, e é importante, vocês se inscrevam, quem ainda não é inscrito, e acione o sininho, para receber as notificações, de novos vídeos, bom, vamos lá, vamos continuar, aqui, a primeira estruturação, já, já, isso vai começar a tomar uma cara, de um objeto metálico, vamos lá, agora, a mesma coisa, que a gente fez, lá no início, no copo, que eu mostrei, aquela, cruz, que a gente faz aqui, com isso aqui, para fazer, essa boca, nós vamos fazer, aqui agora, olha só, marca aqui, marca aqui, a mesma medida, nós vamos fazer aqui, marcou aqui, faz uma oval, bem esticadinha oval, bem estreita, na altura, logicamente, depende muito do ponto de vista, isso é importante, por isso que, é importante aprender, olhar isso aqui, treinar, mas é importante também, olhar a realidade, e uma frase do Morandi, já que eu falei do Morandi, hoje, é uma frase, muito interessante dele, é o seguinte, ele falou, que, falou o seguinte, não há nada mais surreal, e abstrato, do que a realidade, isso é uma frase do Morandi, não há nada, mais surreal, e abstrato, do que a realidade, então, a observação da realidade, é fundamental, ele passou a vida dele, trabalhando isso, a realidade, para chegar no mundo, interno, no mundo interior, através da realidade, visível, da realidade, na externa, ele chegou, numa realidade interna, criou um mundo, um mundo próprio, bom, olha só, como é que a coisa, vai ficando, vai sendo, construída, de maneira, muito simples, agora, nós vamos fazer o seguinte, ó, naquela linha central aqui, depois a gente vai apagar essa linha, mas aqui, a gente vai fazer isso agora, fazer isso, sobe aqui, e o importante é que o lado, esse lado, seja igual a esse, simetria, por isso, por isso, essa linha, cortando o desenho aqui, cortando o desenho, ao meio, aqui na vertical, bom, agora, vamos fazer isso, ó, mesmo espessura aqui, deve ter aqui, agora, a gente faz isso, ó, e agora, fecha aqui de novo, fecha aqui, ó, extrapola um pouquinho aqui, mesmo tamanho aqui, tem que ter aqui, fecha aqui, bom, a altura dela, é essa, então, essa linha aqui, já pode ser apagada, só para a gente não confundir, aqui, vamos lá, agora, a parte de baixo, vamos fazer isso, ah, é, primeiro aqui, a mesma coisa que a gente fez aqui, nós vamos fazer com essa linha aqui, vamos já definir, define aqui, mesmo tamanho aqui, tem que ter aqui, definiu aqui, faz, aquela, oval, bem esticadinha, ó, agora, para dar um volume, nessa base, aqui, a gente faz uma outra linha aqui por baixo, quando chegar aqui nessa reta, ó, fecha aqui, mesma coisa aqui, ó, e agora, aqui, um pouco abaixo dessa linha, ó, a gente cria uma, uma curvinha aqui, e agora, sobe, ó, sempre levando em conta a simetria, mesmo tamanho aqui e aqui, e agora, faz isso, e isso, olha só como a coisa começou a tomar corpo, agora, agora, vamos apagar as linhas estruturais, podemos apagar todas essas linhas iniciais, aqui por dentro também, também, estou usando os materiais mais básicos possíveis, e mostrar que com essa singeleza de materiais, a gente consegue fazer mágica, sabe, não precisa de materiais super sofisticados, claro que é importante conhecer materiais, procurar novas linguagens, novos meios, mais levando em consideração, o exemplo, levando como exemplo aqui, pegando como exemplo o Morandi, ele conseguiu uma arte quase que transcendente, e com materiais muito simples, muito básicos, e com a temática também extremamente simples, a gente consegue fazer coisas incríveis, não precisa de materiais super caros, sofisticados, nada disso, você consegue fazer uma arte sofisticada com coisas extremamente simples, com meios extremamente simples, Teve um crítico uma vez que, comentou sobre o trabalho do Morandi, ele disse que, a arte do Morandi era como uma tentativa de sacralizar a realidade olha que interessante então através do cotidiano de objetos extremamente simples e do cotidiano você conseguia chegar a uma a uma coisa mais espiritual mesmo ao sublime o tipo de beleza que beleza é essa que o Morandi buscava que pode ser encontrada na arte, que beleza é essa isso é interessante também pensar e o que é beleza o que é beleza se a gente for pensar na palavra na etimologia se a gente for pensar na palavra mesmo beleza é do sânscrito o lugar onde Deus habita este é o significado da palavra beleza lugar isso em sânscrito lugar onde Deus habita bom aí já vai tomando forma agora eu estou ajustando já já vou trocar de lápis aqui eu vou subir levemente agora a gente vai fazendo pequenos ajustes e aí para ganhar volume a gente começa a fazer luz e sombra criar as sombras na verdade e aí você revela a luz você tem que partir das sombras em direção à luz que eu já falei em outras lives aqui que é uma uma metáfora da nossa própria existência sair das nossas sombras sair das sombras em direção à luz e isso é o ato de desenhar desenhar através do claro escuro bom estou ajeitando um pouco aqui as linhas para a gente já começar com luz e sombra essa é uma forma que nós estamos estruturando através o principal aqui é a simetria existem outras formas de desenhar mas objetos assim bem simétricos é interessante realmente criar essa estrutura um desenho meio que primeiro dando uma uma atenção ao contorno e depois o preenchimento das sombras mas eu já mostrei em várias outras aulas várias outras lives que dependendo do desenho é muito interessante você começar das das manchas um desenho solto livre do contorno livre da chamada ditadura do contorno onde você achar que todo desenho tem que ser um contorno e depois preencher esse contorno bom vamos criar aqui agora uma oval aqui por dentro e aí a gente cria a boca da nossa lâmpada mágica e aí Vamos lá. Bom, vamos lá agora. Vamos pegar onde a gente tinha marcado mais ou menos aqui esse meio, né? Aquela linha inicial. Aqui só que ela vai subir. A gente vai fazer isso, mais arredondado. Arredondando para cima e fazer isso. Aí ela vai encontrar aqui, aqui em cima. Vamos dividir essa lâmpada aqui. Ó, e aqui. Vem. E aí encosta aqui em cima. Quando encostar aqui, já vamos fazer um outro arabesco aqui, ó. Vamos enriquecer essa forma. Detalhamento. Vamos criar um outro, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Mesma coisa aqui, ó. Notem que a medida que vai se aproximando do meio, ela vai crescendo um pouco. Ó, cresce levemente. Para criar essa ilusão de tudo que está mais atrás diminui, né? Tudo que vai se afastando vai diminuindo. Então, para criar realmente esse sentido de volume, essa aqui deve ser maior. Depois, levemente, vai levemente diminuindo. Agora sim, vamos criar uma sombra antes de detalhar mais. Ó, vamos pegar aqui a oval inicial aqui, ó. Deixando um anel. Olha só. Deixando uma luz aqui, nós vamos fazer isso. Gente, é importante também evitar ficar esfregando a mão aqui. Acaba borrando. Então, se quiserem botar um papel aqui por cima, ó. Para evitar borrar o desenho, sujar o desenho. Agora vamos dar uma leve sombreada aqui. Isso é um sombreamento sem esfumar, né? Não é um esfumado, é um sombreamento. Depois sim, nós podemos esfumar com cotonete e áreas maiores papel higiênico, né? Vamos já forçar um pouco mais aqui, ó. Reforçar mais. Agora, essa aqui bem levinha, olha só. Para essa sombra parar nela, ó. Porque aqui cria um volume, um brilho. E aí E aí E aí E aí E aí Aqui, a mesma coisa. Gente, já já eu vou olhar os comentários, então quem tiver dúvida, ok? Só escrever aí que já já eu olho. Já já eu tiro as dúvidas. Aqui por baixo, deixando um anelzinho, um filete de luz. Por enquanto, sem esfumar, sem nada. Olha só. Linhas bem básicas ainda. Aqui também, deixando um filetezinho aqui. Vem aqui e volta. Agora, esse lado aqui é mais iluminado, menos sombra do que aqui. Aqui com mais sombra, aqui menos. Só um pouquinho aqui, que a gente vai conseguir dar um efeito metálico. Isso é importante, esses brilhos, esses filetes de luz, esses anéis de luz, que eu chamo de anéis. Isso vai nos ajudar a criar, realmente, a ilusão de um objeto metálico. Como dizia Picasso, a arte é uma mentira que diz uma verdade. A gente, através de lápis e papel, a gente cria ilusão, remete a uma coisa metálica, sem, logicamente, olha que o Picasso dizia isso, que não é um pintor realista. E, no nosso caso aqui, é um objeto, a gente está partindo da realidade, realmente a gente quer chegar a uma realidade, mas não ao hiperrealismo. A intenção aqui não é imitar foto, não é ficar preso a essa imitação, a uma imagem fake, não é isso? A intenção é, realmente, mostrar que é um desenho, aí que está a mágica da coisa. Porque, se eu quisesse uma fotografia, é só pegar, fotografa e pronto. Não tem que desenhar. Mas aqui não, é a linguagem do desenho, é isso que a gente tem que explorar. Não tem sentido. Eu mostrei, no início, o Morandi, ele, ora nenhuma, passou a vida inteira observando os objetos, mas sem a intenção de copiá-los. Ele criou um mundo observando, um mundo próprio. Deu vida própria a esses objetos. Não, criou, realmente, é um criador de mundos. Ó, aqui, vamos jogar uma sombra bem forte aqui por baixo. Ó, nessa basezinha aqui. Aí, deixa, ó, ela vem toda escura aqui. Chega aqui, já começa a distanciar um filete de luz. Ó. Que são as luzes rebatidas. Então, como a gente pode ver, a luz está vindo mais nesse sentido, não é? Está vindo mais, não. Ela está vindo nesse sentido. A gente pode criar, também, aqui, um outro rococó. Vamos enriquecendo com detalhes. Ó, vamos criar uma sombra aqui. Sem apertar muito, o escurecimento é feito gradativamente. Criar um outro, uma outra sombra aqui, como se fosse um... A gente já vai criando, realmente, uma sensação metálica. Mandar um beijo hoje, minha filha, fazendo aniversário hoje. Ela está aqui do lado, né? Ela está aqui do ateliê, fazendo aniversário hoje. Minha filha, mandar um beijão para minha mãe. Está assistindo lá, na casa dela, com meu pai, Juninho. Todo mundo assistindo. Meus irmãos devem estar por aí. Meus amigos. Abraço em todos. Bom, agora vamos criar uma sombra. Já, já, eu vou olhar os comentários, tá? Aqui. Estou botando isso aqui para evitar que manche. Porque é um desenho, vamos dizer, mais comportado, né? Mais certinho. E mais, vamos dizer, mais silencioso, né? Como a gente viu o Morandi. Vamos dar um abraço para a Dona Zezé também. Desli, estão assistindo também. Ó, agora umas sombras aqui nesse rococózinho. Ó, as sombras aqui. Aqui. Agora nós vamos encontrar aqui, ó. Gente, e nada de ficar rodando o papel, tá? Para facilitar. Você nota que a minha mão é que vai fazendo essas curvas. Nada de ficar girando o papel. Isso eu falo lá no meu e-book também. Eu chamo esse erro de papel gira-gira. Isso faz com que você trave o seu traço. Você não desenvolva o traço. Perca a conexão, né? Com o desenho. Essa conexão mental aqui que existe. Você ficar girando o papel. Deixar o papel quietinho. Ó, uma sombrinha aqui mais forte aqui por baixo também. Agora aqui, ó. Na hora que eu começar a esfumar, terminar as sombras, jogar, né? Trabalhar com lápis mais escuro também. Lápis mais macio, portanto mais escuro. E der uma esfumada, aí já ganha uma outra... Um outro resultado, né? Notem que a coisa vai surgindo de forma muito simples. E um objeto que, à primeira vista, é bem complexo, né? De desenhar. Mas com uma metodologia, né? Com técnica. A gente consegue fazer de forma muito simples e... E correta, né? Com simetria, com equilíbrio. Agora, isso aqui, nessa parte. Vamos começar aqui por cima. Ó. Vamos fazer um... Uma divisão, umas gotas aqui, ó. Como se fossem três gotas. Agora, criar uma sombra aqui por baixo. Ó. E aqui. Deixando um filetinho de luz. E aqui um filete maior. Do lado de cá, mais luz. Agora aqui, ó. Deixando um filetinho branco aqui. E uma sombra. Desse lado. Como esses filetes de luz vão dando... Um resultado metálico ao desenho, né? Uma aparência metálica. Ó. Vou fazer umas divisões aqui também. Detalhando, né? Criando aí umas... Sombra aqui também. Ó. Essa sombra vem aqui desse lado. Ó. Desce. Desce aqui. Deixando sempre o filete de luz. Pra gente ter esse resultado metálico. E aí é bom vocês treinarem também. Vocês desenharem. É um prazer, né? Desenhar assim. Vocês colocarem um objeto real na frente de vocês. Eu tô mostrando o caminho de escolher um objeto relativamente complexo, mas que dá pra desenhar de forma super simples. Eu mostrando aqui essa metodologia, né? Super simples de se conseguir esse resultado. Qualquer um é capaz, tá? Dessa forma. Logicamente, depois explorar outras linguagens, né? O seu caminho próprio. Mas primeiro, é por aí. Então, coloca um objeto na frente de vocês. Qualquer objeto, por mais simples que seja, por mais bobinho, vamos dizer, que seja, você consegue dar alma a esse objeto. E se ele tiver uma relação com você ainda, de afeto, do cotidiano, né? Se ele faz parte da sua vida, isso é melhor ainda. E vai treinando. Coloca e começa a observar a luz e sombra. A textura, né? O tipo de brilho. Aqui é um brilho metálico, né? Mas aí vocês vão observando. O que que esse objeto mostra pra vocês? O que que ele fala? Primeiro, a estruturação. Depois você vai passando pra luz e sombra, pra textura, enfim. Amém. Amém. Depois a gente vai jogar a sombra do objeto aqui na, como se fosse uma, não, nesse plano aqui, numa mesa, enfim. Vamos jogar mais sombra aqui, criar uma outra. Como se fosse um reflexo, alguma coisa assim. O desenho vai sendo enriquecido, aos poucos. Bom, vamos criar agora um detalhe aqui no meio, ó, usando aquela linha central que existia aqui. Ó, vamos marcá-la aqui de novo, só para a gente ter uma... Vamos fazer isso, ó. Essa parte aqui, vamos fazer um, ó, um redondinho para cá, um redondinho para cá. Agora aqui do meio, ó, vamos fazer isso. Importante a simetria. Ó, aqui. E... Amém. E agora vamos dividir aqui ó e vai detalhando agora vamos fazer o seguinte fazer um ó como se fosse uma concha aqui ó E vamos dividir aqui do meio ó bolinha aqui É uma sombra cria volume Sempre deixando aqueles filetes de luz para criar essa sensação metálica Olha só E aí E aí Olha só, agora eu vou dar uma esfumada Um papel higiênico para depois passar para o lápis E arrematar com o lápis Na verdade eu não vou nem usar o 4B Eu falei que ia usar 4B, 2B, 4B e 6B E já dá para passar direto para o 6B Na situação que está aqui Está bem legal para passar diretamente para o 6B Não vou nem precisar passar pelo 4B Ó, levemente nas áreas maiores Com papel higiênico Nas áreas que a gente vai precisar aqui Ser mais meticuloso A gente vai trabalhar com Com o cotonete Se precisar de uma precisão muito grande Aí, esfuminho Bom, aqui agora Cotonete, senão vai borrar tudo Nada de soprar o desenho Está no meu e-book também O e-book gratuito Os 14 passos para aprender a desenhar Eu falo desse erro comum No iniciante Eu chamo de sopro da morte Se você soprar Você pode perder o desenho Pequenas gotículas De saliva Podem cair E que na hora que você for Principalmente esfumar Vai estragar o desenho Vai borrar Vai ficar marcado Então Nada de soprar o desenho Eu não vou fazer uma coisa Super bem acabada Porque a intenção aqui É mostrar como estruturar Enfim E aí depende Se você quer uma coisa mais Certinha ou não Eu vou misturar Em cima disso Eu vou dar uma Eu vou dar depois Uma trabalhada Com pequenas linhas Pequenos riscos Eu gosto de mostrar De deixar a marca humana Realmente explorar As possibilidades do lápis Mas aí depende do gosto De cada um Do resultado Que cada um busca Já já eu olho Os comentários E quem quiser deixar aí Já Sugestão Para a próxima live Qual o tema Que a gente pode explorar Aqui Para a próxima live Deixa no comentário Que eu já vou ler Ok O que vocês querem Para a próxima live Deixa a sugestão Aí do tema Passo a passo Para a próxima quinta E convidar vocês Também para o meu Instagram Lá eu tenho feito Geralmente Às segundas A live Dos pitacos Que acontece Às oito e meia Da noite Live dos pitacos Eu faço junto Com a minha filha Eu começo Um desenho Aleatório E ela vai dando Os palpites dela Os pitacos dela E vai E aí eu vou Transformando Conforme o gosto Dela E conforme Os comentários Das pessoas Também As pessoas Vão dando Os pitacos E aí eu vou Transformando o desenho É muito bacana Não é nesse sentido De passo a passo Mas eu vou dando Dicas de desenho Então Convidar vocês Para Para o meu Instagram Meu Instagram É O Arroba Arte Underline Henrique Underline Rezende Ok E lembrando Aqui vocês Também Para entrarem No meu Canal Do Telegram Telegram É só vocês Baixarem Baixarem O aplicativo No celular De vocês E depois Entrar no link Que está aqui Na descrição Desse vídeo Fazer parte Do meu Canal Do Telegram Lá eu Envio Eu falo Sobre as lives Falo sobre Dicas Mando os links De conteúdos Aqui no YouTube Enfim Olha como a coisa Vai ganhando Eu vou jogar Uma sombra Agora eu vou Trabalhar com 6B Esse aqui 6B Agora eu vou Explorar mais Algumas sombras Só que Eu quero Mesmo Olha só Para o efeito Metálico Não tem que estar Lisinho o desenho É um erro Que as pessoas Imaginam Tem que estar Super lisinho Para aparecer Não É o tipo De brilho Tipo de luz E sombra Então eu consigo Jogar Pequenos riscos Aqui E continuar Com o efeito Metálico Explorando mais As características Do lápis Do material Da linha Eu gosto De mostrar A marca De deixar A marca humana Não escondê-la Totalmente Então é interessante Você pode misturar Essas duas formas De trabalhar Esses dois recursos O esfumado Com Linhas Com 6B Agora um lápis Mais macio Portanto o resultado É mais escuro Deixando-se Posso criar Algumas outras sombras Como se fossem uns reflexos Não Ó O desenho vai sendo enriquecido aos poucos Vou jogar agora uma sombra Aqui por baixo, projetada Ó Pra ele não ficar flutuando A lâmpada não ficar flutuando Vou jogar essa sombra aqui Cotonete Então deixe o comentário aí A sugestão que eu já vou ler Qualquer dúvida também Sugestão da próxima live Qual o passo a passo Pra próxima quinta Olha só É isso Um objeto que a gente começou Com uma linha vertical Dois quadrados Formando uma Formando um Formando um retângulo E aí a gente vai chegando A gente vai construindo Nosso objeto No caso Uma lâmpada mágica E já que é a lâmpada de Aladim Opa, deixa eu conectar aqui Porque a bateria Tá meio Meio fraca Ó A gente pode criar Outras Algumas sombras Pra dar mais esse efeito De reflexo De brilho Metálico Como que a coisa vai Sendo construída É isso Olha só Agora Se a gente quiser brincar aqui Com Com o O gênio A fumacinha Só começando a sair aqui Com o Não vou tapar totalmente O O Rabisco Não Nossa lâmpada mágica Deixa eu olhar os comentários Antes de passar De um desenho Super rápido Que eu vou fazer Em cinco minutinhos Deixa eu ver aqui Newton Lopes Poderia falar De cabelos cacheados Também algumas pinturas Barrocas de anjo Legal De repente fazer um anjo Barroco Com cabelos cacheados Eu tenho uma live Específica aqui De cachos Tá De cabelo Dá uma olhada Depois Newton Mas é uma Uma bela sugestão Deixa eu ver Rosângela Tá linda Está muito relaxante Está me dando Até sono Viviane Maria Boa noite Peguei no final Ah que pena Maria Sueli Godino Boa noite Maravilhoso Dezembro Obrigado Vamos ver aqui Deixa eu voltar Para ver Os comentários Aqui Mais no início Já vou É Pera aí Lídia Mara Lopes Porto Alegre Eva Maria Silvia Curtiu Olá Silvinha Rosilene Mota Clélia Bom Olá Clélia Agostinho Campos Lídia Belo Horizonte Bacana José Henrique Uberlândia Show Márcia Franco Rio de Janeiro Cidade Maravilhosa Fátima Martins Vânia Anz Peribé Tiago Campos Santa Catarina Bacana Jairo Santiago De Viamão Rio Grande do Sul Danilo Oliveira Agostinho Campos Talbaté Ed Carlos Oliveira Arassoiaba São Paulo Alice Minha filha Fazendo aniversário Hoje Luiz Deixa eu ver Luiz Clóvis Boa noite Finalmente Assista a aula Pois é Ao vivo Sandra Sandra Lígia Jane Jane Roen Nova York Olha só Que barato Sempre prestigiando também João Leitão De Florianópolis Fátima Fialho Miracema Rosângela Rebouças Boa noite Henrique Que não estava conseguindo Ver seu vídeo Na sua página Só agora abriu Olha que estranho Regina Pontes Portias Jequitibá Minas Gerais Luiz Clóvis Salvador Rosângela Rebouças Pode emitir o número do lápis Ah sim Eu já falei Não é isso Ailton Silveira Paracatu Minas Gerais Geina Rio Vera Lúcia É Muito obrigado por compartilhar É um prazer Geina Marta Martins Uberaba Minas Gerais Maria das Graças Olá Graça Lima Silvio Itapeva São Paulo Edilene Pernambuco Graça Lima Perfume Noir Deve ser meu Jasmine Laranjeira Boa noite Danilo Oliveira Goiânia É Aí o meu Suporte colocou aqui O nome do artista Que eu falei no início George Morandi Vale a pena conhecer Grande artista italiano Maristela Moraes Isabel Pontes Bebel Direto do Niterói Ela é de Cambuci Isabela Minha sobrinha Itaucara Jorge Henrique Mara Lopes Fernando Oliveira Vânia Derli Tiago Rosângela Deixa eu ver Tobias Olá Tobias Fala grande Tobias Fátima Fialho Newton Deixa eu ver Clairê Olá Clairê Clea Câmara Vânia Laporte Vânia Laporte Jacira Sória Olá Jacira Vânia Laporte Mandando um beijo Pra Liz Show Obrigado Lisa Meirelles Salvador Miguel Sérgio Duarte Palhoça Barra do Ariru Bacana Eva Maria Fátima Fialho Tá dizendo que Passo por passo Tudo fica fácil Show Lúcia Lúcia Maria Boa noite Mara Lopes Peraí Mostra De perto Ah Mostra de perto Rococó Derli Lúcia Maria Alves Estou precisando De uma lâmpada mágica É isso Wilson Monteiro Lúcia Maria Eu acho que todos nós estamos Precisando de uma lâmpada mágica É Lúcia Maria Arte do Rococó Maria Penha Boa noite professor Seus desenhos são Afagos para minha alma Obrigado Pô que bom Fico feliz Rosilene Mota Parabéns para Alice Valeu Obrigado Geina Parabéns para Alice Obrigado Marta Martins Ficou show Abraço Clea Câmara Um beijo para sua filha Obrigado Lúcia Maria Alves Muitas coisas boas Para sua filha Parabéns Obrigado Rosilene Mota Muito lindo Obrigado Fátima Fialho Mestre que Deus abençoe Amém Fátima Martins Parabéns para sua filha Obrigado Que Deus abençoe a família Obrigado Eva Maria Crisana Emissário Obrigado Para minha filha Geine Ponte Sua metodologia Nos faz desenhar Qualquer coisa Valeu Geine Que bom Fico feliz Clare Parabéns para sua filha Obrigado Titã Tem alguma dica De como desenhar Os olhos Que se pode me ajudar Obrigado Sim Inclusive tem uma live Já sobre olhos Mas eu vou voltar a fazer Tá Sobre olhos Samuel Rodrigues Clare Seus desenhos super lindos E sua orientação É uma sugestão também Desenho de olhos Que o Titã Está dizendo aqui Clare Deixa eu ver Deixa eu ver Se tem mais alguma Sugestão Samuel Rodrigues Tem uma dúvida Diga Samuel Como fazer Um sombreamento Liso E limpo No desenho Bom Aí o sombreamento Você vai ter que Sombreamento Com lápis Camadas Sem riscar Primeiro com lápis Mais duro Depois um lápis Mais macio E vai sombreamento Devagarinho Depois você pega Papel higiênico Para áreas maiores Você vai Suavizar Tirar as marcas Da linha Para áreas menores Papel higiênico Para áreas super pequenas E precisas Esfuminho Ok Isso você vai conseguir Um resultado super liso Ok Samuel Fátima Fiales Sua metodologia é maravilhosa Obrigado Jacira Soria Gostaria que fizesse Uma bailarina Saber a estrutura De braços De pernas Pô bacana Essa sugestão Da Jacira Não consigo desenhar Uma bailarina clássica Bom Bacana Uma outra sugestão Aqui interessante Também Bailarina Isso vem de encontro A minha animação Atual Que é a preparação Do curso online Que eu estou Preparando Super animado O pessoal me perguntando Mas já já O curso fica pronto Estou super animado Que é da figura humana Perguntaram aqui também Sobre olho Cabelo Isso tudo Isso tudo Vai estar Nesse curso Que é tudo Sobre a figura humana E você desenhando A figura humana Você desenha qualquer coisa Você dominando A cabeça As partes Do rosto Do rosto Corpo Tronco Pernas Braços Mãos Pés Enfim Movimento Anatomia Isso tudo é o que eu estou preparando Para o curso online Curso fechado Isso vem de encontro A gente pode até De repente Fazer uma bailarina Realmente na próxima aula Deixa eu ver mais aqui Uma As sugestões Tobias Ramos É muito importante Os desenhos de observação Estou Saindo pelas ruas De tal cara Para desenhar Algo interessante O último que fez Era isso meu O último que fiz Foi a Praça da Matemática Com o Carvão Exatamente Tobias Tenho visto Suas publicações Tobias está evoluindo muito Tobias é meu aluno Também da Técnica do Rabisco Bacana Tobias Do curso fechado Tobias está evoluindo muito Parabéns Tobias É isso aí É importantíssima A observação do real Maria das Graças Graças A Lâmpada de Aladim É isso Lídia Máximo Moraes Top Valeu Lourdes Farisa Encantada Que bom Sérgio Sérgio Pico Sugestão Diga Coisas animadas Em movimento Como fogo Por favor Interessante também Desenho de fogo Alguma coisa em movimento É uma bela sugestão Também para uma live Maria das Graças Graças Arrasou Perfeito Maria Sueli Godinho Newton Loss Poder falar de cabelos Cacheados Tipo Ah sim Eu já vi É uma sugestão também Anjo Barroco Deixa eu ver aqui Se tem mais alguma Isso aqui eu já li Maria Sueli Godinho Maravilhoso Obrigado Graça Lima Lúcia Maria Tá tão perfeito Que se eu pudesse ter uma Resolveria meus problemas Exato É Viviane Maria Vai curtir depois Né Ver a live Com calma É O Sérgio Movimento Fogo Vapor Nuvem Algo do tipo Entendi É uma bacana sugestão Nilton Lopes Parabéns Alice Obrigado É Catiusca Catiuscia Carvalho Maravilhoso Obrigado Catiusca Rosângela Rebouz Que diria Henrique De trazer alguma pintura De Henri Matisse Para trabalhar No passo a passo Olha só Matisse Um outro Artista Sofiscadíssimo Um dos grandes Artistas Né Do século XX Henri Matisse Esse francês Maravilhoso É uma sugestão Também Um desenho Muito mais Um desenho Bem Deformado Entre aspas Arte Moderna É Deixa eu ver Matemática Luiz Wagner Itaituba Pará Bem-vindo Mara Lopes Em homenagem A aniversariante Faça um Rosto feminino Lindo como ela É Uma sugestão Também Zelene Gonçalves Boa noite Patos de Minas Bacana Mara Lopes Parabéns A essa gatinha Obrigado Rosilene Mota Vai ter bolo Vai ter um bolo Amanhã Muita gente Vamos aglomerar Mesmo aqui no ateliê Convidei Centenas de pessoas Tô doido Pra aglomerar Brincadeirinha Gente Nada de De aglomerar Mas como eu não queria A gente não queria Interromper a live Hoje Então a gente vai Comemorar amanhã Com calma Com ela Um bolinho Né É isso Viu só Como é que eu dou importância Essa live de quinta Já é nosso compromisso Aqui com vocês É um prazer É Fernanda Acho que consegui Me aproximar Bacana Conseguiu Ué Posta lá no Instagram E me marca Seria bacana Ver o desenho De vocês Lá no Instagram Sacramento Jesus Lindo desenho Show Parabéns Obrigado Rosângela Rebouço Parabéns Obrigado Maria Sueli Valeu Obrigado Vânia Manhães Fernanda Oliveira De Olinda Cidade linda Maria das Graças Lourdes Mara Lopes Perfil de cor feminino Tá dando a sugestão Aqui A Lourdes Oliveira Tá dando uma Uma sugestão De Renoir Olha só Já pediram Matisse Henri Matisse Agora Pierre Auguste Renoir Mara Lopes Tá pedindo Um corpo feminino Olha só Rosilene Mota Estou animada Tudo de bom Essa aula Estou animada Ah que bacana A aula que você Tá dizendo Do curso Que eu tô preparando Fica ligado Fica ligado então Já já Eu lanço aí Eu abro a turma Que vai ser uma turma Fica ligado Tá bom Fernando Oliveira É Gostaria Gostaria que fizesse Transparência Bacana Algum objeto de vidro Alguma coisa assim Transparência Show Vani amanhã Gostei da bailarina Olha só Já falaram aqui Em Renoir A gente pode fazer Alguma coisa De degar Degar O pintor das bailarinas Rosilene Mota Tem que ter um bolinho Sim Amanhã vai ter bolinho Bom Agora deixa eu fazer Um desenho super rápido Como eu prometi Acho que a live Já tá bem longa Mas vou fazer Um desenho super rápido Aqui Ok Com o carvão Gostar Na verdade eu vou Riscar A estrutura Com o Lápis carvão Olha só Eu vou fazer Uma Uma taça Como fazer uma taça Olha só A mesma coisa A estrutura Uma linha Vertical Super rápido Uma vertical Uma horizontal Aqui como se fosse Uma cruz Criar essa cruz E uma cruz Aqui também Agora Vamos definir Aqui A largura A mesma Aqui tem que ter Aqui Mesma medida Simetria E aqui Agora Isso Aí depende Se tiver visto Mais de cima Por exemplo Se a gente for Ver Num ângulo Mais de cima Aí é só Arredondar Mais aqui Ó Vamos fazê-la mais Mais do alto Faz isso Agora aqui Nunca segurar Segurar muito Na frente Segura mais Atrás Vocês podem Riscar lápis Quem não tiver O carvão O lápis carvão Risca lápis Comum Lápis grafite Depois trabalha Com o carvão Agora Não pode São técnicas Incompatíveis Se você trabalha Muito com lápis Grafite Se tiver muita Matéria Do grafite Ali no papel Depois o carvão Não vai pegar Em cima Então tem que ser Só um esboço Rápido Ó Agora aqui A gente faz isso Ó Vamos definir Aqui Bom Agora sim Só esbocei Rapidamente Agora vou fazer O seguinte Vamos criar Aqui já O vinho O vinho Aqui dentro Tá Vou fazer Uma taça Com vinho Então aqui Ó A mesma boca Que eu fiz aqui Mesma Vai fazer Aqui por dentro Vamos Fazer um escurão Aqui E aí sim Aqui a gente já pode Ter a liberdade De trabalhar com a mão Como é muito matérico Um desenho Com carvão Em cima de um papel Que não é branco Nós podemos realmente Trabalhar A gordura Que existe na nossa mão Não vai ficar Depositada Aqui Não vai estragar o desenho E aí Amém. Vamos tirar a linha estrutural. Alguém falou aí de fazer alguma coisa transparente, isso aqui vai ser um objeto transparente. Agora, um desenho bem mais solto que o outro. Agora, vamos jogar a luz ao contrário, tá? Assim. Os toques, não é um contorno certinho, são os toques de sombra. O vinho, o vinho tinto, o vinho escuro. E note que eu vou usando o próprio papel, a cor do papel. Agora sim, giz pastel branco. Eu vou dando uns toques de luz. E aí, esses reflexos na parte da frente. Agora o vidro que tá atrás. Ó, faz isso aqui. E para no vinho. Ele não vai atravessar o vinho, né? Porque ele tá atrás do vinho. Aqui, vem até o vinho. Ó, só esse do vidro da frente, né? Que tá fazendo essa volta. Só esse da frente que passa por cima do vinho. De forma muito simples, né? E aí... Vou brincar com o fundo aqui. É isso. De maneira muito rápida, de maneira muito simples. É isso, gente. Deixa eu ver, pessoal. Deixa eu ver aqui mais algum comentário. Rosilene Mota, que vontade de tomar vinho. Isso. Solone Turkveiga Ribeiro. Olá. Rosilene Mota, lindo. Obrigado. Bom, é isso, gente. Vou me despedir... Vou me despedir de vocês. E até a próxima quinta. Ou nas dicas durante a semana. E não esqueça da live dos pitacos lá no Instagram, tá? E quem ainda não deu like, peço de novo a generosidade de deixar seu like. Só assim o canal cresce. Só assim ganha relevância. Continua crescendo, na verdade. Ok? E até a próxima... Até a próxima live. Fiquem bem. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.